Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e eu vou assinar Mindvalley. A Mindvalley é uma escola online de autoconhecimento fenomenal criada pelo Vishen Lakhiani. Aqui vocês podem ver a página de Membership e toda conquista que tem a Mindvalley. Tem uma rede fenomenal, uma comunidade ao redor do mundo com milhões de assinantes da Mindvalley. E agora eu vou mostrar aqui a minha assinatura. Quando você assina, você vai preencher aqui um formulário com algumas áreas que você quer crescimento. Então você precisa escolher até 5 áreas. O duro é escolher umas 5 áreas só em tantas áreas aqui. Então empreendedorismo, crescimento de carreira, saúde, mind, mente, relações, soul, alma. E aí você escolhe algumas áreas. E aí depois que você escolhe, em cada uma dessas áreas ele vai te pedir para você escolher uma outra área. Apenas uma em liderança, por exemplo, em emoções, espiritualidade. E aí você vai escolhendo e ele vai customizar a sua experiência de conteúdo na Mindvalley. É muito importante lembrar que eu adoro a Mindvalley. Eu tenho conteúdos já gerados da Mindvalley. E o motivo de eu entrar não é só pelo conteúdo. É porque eu quero levar o origami.club para a Mindvalley. E aqui vocês podem ver os programas, os acessos que você tem. E aqui você tem a área, como se fosse um Facebook da Mindvalley. E aí você precisa customizar aqui a sua foto. Aí aqui eu tenho uma foto lá no TEDx, TED São Paulo. Mas pensando melhor, eu vou usar uma outra foto que ficou melhor, que é do Festival do Japão. Essa do TEDx, acho que ficou muito longe. Então você customiza a sua foto. Lembrando que é como se fosse um LinkedIn ou um Facebook. Eu diria que é mais um LinkedIn. É mais como se fosse um LinkedIn da Mindvalley. Você pode ter um cadastro gratuito dentro da Mindvalley. Então você não precisa ser assinante. E aí você tem uma parte das redes. Olha que legal. Tem de língua portuguesa e tem a rede do Brasil. E agora eu vou fazer um post aqui. O meu primeiro post aqui na comunidade brasileira aqui da Mindvalley. Eu vou postar aqui o resumo do livro O Código da Mente Extraordinária, que é do Vishen Lakhiani. Então é legal porque é um livro maravilhoso. E eu estou aqui fazendo um post falando aqui um pouco sobre mim. Um pouco do meu trabalho. E nessa rede aqui de brasileiros da Mindvalley. Então já é bem bacana. Porque você pode se conectar com outras pessoas do Brasil. Eu vou escolher aqui um banner que eu tenho aqui em várias áreas que eu atuo. No marketing digital, origami. Em várias áreas que representem o que eu faço. Então gente, é muito bacana esse network da Mindvalley. Porque são pessoas que têm um mindset realmente focado no autoconhecimento e desenvolvimento. Então, naturalmente, também vão ser pessoas muito legais para a gente poder trabalhar e fazer negócios. Então, é isso aí pessoal. Olha que bacana. Faça o seu primeiro post. Procure em Mindvalley. Não tem, que eu saiba, não tem um escritório na Mindvalley. Mas o Vishen Lakhiani tem uma história muito legal. Que ele chegou a trabalhar na Microsoft nos Estados Unidos, em Nova York, se eu não me engano. E depois ele resolveu lançar uma empresa de meditação. Foi assim que nasceu a Mindvalley. E é isso aí pessoal. Agora sou membro da Mindvalley. Minha meta é levar o Origami Club e conhecer o Vishen Lakhiani pessoalmente. Essa é minha meta. E agora vamos lá. Terminando aqui o meu primeiro post na Mindvalley. Muito bacana. E caso você queira conhecer mais a Mindvalley, recomendo vocês verem o conteúdo aí. Muito legal. Uma coisa que eu achei legal é essa parte de Insights. Você cria uma página, como se fosse um blog seu, dentro da comunidade Mindvalley, do Insights. Eu vou colocar o filme A Procura da Felicidade. Tem uma frase do Chris Gardner, numa palestra que eu assisti online com ele. Que é, plano B é uma bosta. Foco no plano A. E eu gravei um vídeo, inspirado nessa palestra do Chris Gardner. Eu vou postar aqui, no meu primeiro post, aqui no Insights, que é o blog da Mindvalley. Então é isso aí pessoal. Tchau. 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 Tchau.